Se você está ouvindo essa mensagem, é porque alguém, em algum lugar, se lembrou de você. Então ouça. Um homem trabalhava em um frigorífico. Um dia, quando terminou seu horário de trabalho, foi a uma das câmaras frigoríficas para fazer uma inspeção de rotina de última hora. Mas por fatalidade, a porta fechou-se e ele ficou trancado lá dentro. Ainda que tenha gritado e batido na porta com todas as suas forças, ninguém o ouviu. A maioria dos funcionários já tinham ido embora e era impossível ouvir os gritos vindo de dentro da câmara. Cinco horas mais tarde, quando o homem já estava à beira da morte, alguém abriu a porta. Era o segurança que lhe salvou a vida. Após recuperar-se, o homem perguntou ao segurança, como foi possível ele passar e abrir a porta, quando isso não fazia parte da rotina do seu trabalho. O segurança explicou. Eu trabalho nessa empresa há 35 anos. Centenas de trabalhadores entram e saem todos os dias. Mas você é o único que me cumprimenta pela manhã e se despede de mim à tarde. Os outros tratam-me como se eu fosse invisível. Hoje, como todos os dias, você me disse olá na entrada. Ao não ouvir a sua despedida, sabia que algo podia ter acontecido. A atitude do vigilante de salvar a vida do colega foi apenas um reflexo daquilo que ele mesmo recebeu. Agir com humildade, amor ao próximo, dar sempre provas de atenção, respeito, piedade, perdão e paciência. Trocar sinais de benevolência, apreço, afeto, gratidão e amor. São atitudes simples, mas que aquele que está à direita de Deus Pai não espera outra coisa de nós. Compartilhar essa mensagem já é uma demonstração de afeto. Compartilhe! E que a graça do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo seja no coração de cada irmão. Amém.